Estamos de volta hoje falando sobre o enfrentamento à crise hídrica. Ivanildo, falar sobre os grandes consumidores e sobre estratégias de economia. Sabemos, por exemplo, que os condomínios prediais, que têm apenas um hidrômetro, os sujeitos, os síndicos, ralam muito e tentam muito fazer com que as pessoas economizem. Mas como essa economia acaba sendo uma economia anônima, porque o vizinho, talvez, ao lado tenha um vazamento, como é possível fomentar políticas em que o hidrômetro individual vai ser instalado? É caro fazer isso hoje em dia? Como é possível pensar isso, uma nova frente? A gente tem que pegar a história, sobretudo no estado de Minas, não se imaginava que ia ter uma falta de recurso hídrico de tamanha proporção como a gente vem passando nesses últimos dias, esses últimos anos. Então não se tinha, a princípio, essa realidade dessa falta d'água. Então não se pensava em criar uma cultura de uso correto dentro de condomínios, diferente do norte do Brasil, que os condomínios já vêm com empreendimentos de medição individualizada. De um tempo para cá, a Copasa, como empresa de saneamento, ela é obrigada a fazer as instalações do modelo individual, individualizar essas... Isso foi há muito pouco tempo, né? Tem coisa de sete, oito anos. Individualizar ou familiarizar, né? É, essa individualização. Por família. Porque, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte, se eu não me engano, são apenas duas as empresas que instalam um medidor individualizado naquele condomínio de prédios onde apenas um hidrômetro. Isso é... É por família, não é indivíduo. É por família. É individualizar numa residência, né? Independente da quantidade de pessoas. Mas que aquela família, ela tenha visão do que ela realmente está consumindo. Então essa individualização, ela é factível, ela é possível de ser feita. A Copasa, ela tem que fazer esse trabalho. O que se torna caro são os empreendimentos antigos, né? Onde a responsabilidade são dos condomínios. Então, se eles querem individualizar, a Copasa leva a água até ali a residência. A ramificação hidráulica para dentro fica por conta dos condomínios. Onde alguns prédios, alguns empreendimentos se tornam inviáveis, porque tem que fazer uma transformação nas instalações hidráulicas. Aí o custo fica caro, muita gente, muitos condomínios acabam não trocando. Agora, os empreendimentos novos, com essa crise, ainda não tem uma lei específica que obriga os empreendimentos a serem individualização das ligações. Professores, falta a comunidade se organizar para isso? Porque quando se pensa em um condomínio de prédios, é necessário que cada unidade residencial tenha o seu medidor para que o síndico possa ir até lá, ou não. Aí a conta vai, o sujeito, a família que arca com aquilo ali. Mas é complicado de pensar que hoje uma unidade em um condomínio de prédios, o apartamento do sujeito vai ter que pagar em torno de 3 mil reais para poder instalar um hidrômetro individual no lugar dele. Quer dizer, o que é possível de... Bom, repara, até outro dia talvez essa preocupação tenha sido a de um consumidor que, por exemplo, viajava duas semanas no mês, voltava e ele tinha que pagar a conta de água de um valor exorbitante se ele não usou a água. Então, a preocupação era muito mais do ponto de vista financeiro. Temos que lembrar que tem um benefício social. Se você diminui o consumo, você produz menos esgoto. Se você produz menos esgoto, você polui menos o corpo d'água que vai receber aquele esgoto com tratamentos aí, tratamento. Então, tem uma questão que tem que ser vendida, entre aspas, para a população, que tem um benefício não só ele pagando menos conta, ele tendo a sensação que ele paga pelo que ele está usando. Agora, é isso. Os prédios foram construídos em uma época que não havia tanto essa preocupação e assim o sistema hoje é muito caro colocar. De alguns aspectos que nós estamos conversando aqui, eu acho que parte de um problema que se tem aí é culpar a vítima. Tanto na questão do esgoto, na questão do consumo de água. Essa visão tem que ser passada e o poder público tem uma responsabilidade nesse processo de conscientização da população. Professor Luiz, não sei se pega emprestado do ativista, professor Apolo, quando falamos, por exemplo, vai se fazer um emissário de esgoto no mar. Eu fico, sinceramente, me perguntando assim, como que o cidadão pensa num negócio desse? Eu te confesso, vamos jogar, mas é pouco, o mar é muito grande, bobagem. O sujeito que pensa assim, não, a água está aí. Pega emprestado, professor Apolo, um pouco dessa indignação, que seja de 30, de 40 anos atrás, sujar ar. A natureza resolve. Mas isso não é só na questão do esgoto. Toda a história do Brasil, desde o século XVI, ela foi feita no interesse de levar a riqueza para Portugal. Sim. Era um sistema predatório. Então, nós temos uma herança de procurar enriquecer individualmente. O lucro é privatizado e o prejuízo é socializado. O pessoal socializa os prejuízos. O José Bonifácio de Andrade Silva, que foi o nosso inspirador na luta pelo meio ambiente, um brasileiro notável. Você vê várias coisas que ele atuou, ele era geólogo. Ele denunciava o desmatamento no Brasil, a falta de responsabilidade com a questão. Ele defendeu as baleias, que estavam exterminando as baleias no Nordeste. Então, o José Bonifácio, ele já incorporava essa indignação, né? De a forma como os brasileiros, sobretudo originários de Portugal, tratavam o nosso país. As empresas estão enriquecendo, julgando esgoto nos rios. Uma empresa que não cuida dos seus esgotos, ela está ganhando dinheiro às nossas custas. Sim. Agora, Ivanildo, quando você coloca aqui 80% desses consumidores, foco das campanhas da Copasa, consumidores residenciais, nós competimos na captação da água com as mineradoras, por exemplo? A Copasa está pronta para brigar por nós? Não, a Copasa, a missão da Copasa é levar a água tratada para os seus clientes, as quais ela está ali operando o tratamento, captação, tratamento, distribuição de água. Mineradoras não são clientes. A Copasa é uma empresa que recebe uma outorga. Exatamente. Assim como as mineradoras. Isso. Então, a Copasa, o que não pode é a Copasa assumir a bandeira. Caberia ao governo questionar as outorgas. O governo não fala nada sobre as outorgas mineradoras, o agronegócio, nada. E até... Entendeu? Mas a Copasa, ela realmente, ela recebe uma outorga, ela está lutando. O que nós não podemos confundir é a opinião da Copasa com a opinião do governo estadual. Que o governo estadual tinha que revir as outorgas. Agora, a Copasa tem que cuidar da empresa dela. Só que nós, que somos cidadãos, estamos questionando por que a Copasa fica quietinha e não discute politicamente. A Copasa fica, Juventus, quieta? Não, a Copasa, ela tem a missão de cumprir o papel dela como empresa de saneamento básico. Ela tem a missão de levar a água tratada, como foi dito aqui. Ela tem uma outorga, ela paga por essa retirada, como as mineradoras. Então, ela não tem poder de... Cobrar dos mineradores. Cobrar dos mineradores. Mas o governo tem. O governo tem, não só de cobrar, de dar a outorga, de ceder a outorga, como acompanhar as retiradas. Claro. Então, todas essas retiradas, tem que ser mais fiscalizadas, justamente para evitar uma retirada de uma quantidade de água maior do que a outorga concedida. Professor Luiz, como que a questão energética também se inclui, caminhando para o fechamento desse nosso debate? Como que a questão energética também inclui no processo, uma vez que o Brasil tem o modelo, a matriz energética nas hidrelétricas? Como competir, então? Já estamos economizando água para consumo. Como se coloca a energia nesse questão? Então, vamos lá. Tentar ser breve, né, Jália? É o seguinte, a primeira questão é que o professor Apolo comentou bem, o agronegócio, por exemplo, a agricultura irrigada. Responsável pelo consumo em termos mundiais, talvez 80% do consumo mundial. Mas isso varia de bacia hidrográfica para bacia hidrográfica. Então, temos que pensar que na região metropolitana de Belo Horizonte, provavelmente não deve ser esse valor. Boa parte do consumo aqui na região metropolitana, das bacias da região metropolitana, atendem a população, a Copasa, que tem a outorga e vai atender a população. Mas que é 10% do total retirado. Porque o consumo doméstico é 10% do total retirado. Não, mas isso em termos globais, né? Em termos gerais. Em Belo Horizonte chega a 20%, mas 20% é porque inclui hospitais, restaurantes, pequenas indústrias. Mas esse primeiro valor que foi colocado, que eu não estou questionando de forma nenhuma, é claro que ele tem um valor geral e para, dependendo das regiões, das bacias hidrográficas, claro que isso pode variar de uma para outra. Então, a questão, por exemplo, da geração de energia hidrelétrica, é claro que é um uso competitivo, né, em algumas situações, com água para irrigação, com água para outro fim. Para o boi. É, é claro. A água pecuária, de forma geral. E o que aconteceu, nós vivemos uma crise, a crise atingiu muito mais o setor energético do que as populações. A crise ainda no governo Fernando Henrique, né? E tivemos um, não sei se vocês lembram disso, teve a questão do apagão e o racionamento e o consumo de energia que se exigia, que consumíssemos menos, né? E quem consumisse, não conseguisse atingir a meta, seria penalizado, pagaria mais. Então, houve um problema lá que não chegou a atingir o abastecimento de água para as populações, de uma forma geral, aqui na região sudeste do Brasil. E a solução que se encontrou, valores, talvez eu não tenha exatamente todos, mas na época do governo Fernando Henrique, com essa questão, 95% da energia elétrica no Brasil provinha de hidrelétricas, né? Isso mudou, a matriz energética mudou. E isso foi mais fácil, talvez, para o setor energético do que é hoje para o setor água, água para abastecimento. Porque lá o que fizeram, lá pelas tantas, termoelétricas com custo muito maior, dependendo de combustível fóssil, diesel, sei lá o quê, né? Então, hoje, dependemos da geração de energia elétrica, provém das hidrelétricas, coisa de 85%. Mudou a história e dependemos, entre aspas, menos da hidrelétrica. Na questão do consumo de água, da população, tem que ter água, não tem jeito, ninguém vai consumir um outro consumidor fóssil. Então, essa é uma questão séria, né? Janildo, professor Luiz, professor Apolo, sempre gosto de dizer isso, pensamos, quando conversávamos dessa nova fase do Horizonte Debate, de não fechar o debate. O debate, ele fecha na sua casa, ele continua na sua casa. Encerramos o debate hoje, mas pensamos de verdade em qual que é a sua função com seus filhos, com seu vizinho, aí na sua comunidade, minha senhora, tem varrido a calçada com água, não funciona. Qual que é a sua função enquanto ator nesse mundo que tanto precisa de educar as crianças, de pensar nos outros, a água não fica só contigo? O nosso debate, ele se encerra por aqui, mas interaja conosco através das redes sociais. Acompanhe a programação da TV Horizonte pelo site que aparece na sua tela. Obrigado pela sua companhia, muito obrigado mesmo, obrigado aos convidados e que você faça um uso racional e econômico da água. Um abraço e até o próximo programa. Legenda por TIAGO ANDERSON Obrigado.